O Fórum das Micro e Pequenas Empresas é uma iniciativa que existe em todos os estados e visa ajudar, apoiar as ações para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no estado. E a gente vem desde o início dessa nova versão, trabalhando, reunindo informações das entidades, da sociedade em geral, sobre o que nós podemos fazer pelo desenvolvimento das micro e pequenas empresas. O intuito das reuniões é justamente esse, é trazer soluções para esses empresários, para essa classe empresarial que tem trabalhado para gerar emprego, gerar renda. É o governo do estado, é o governo do Carlos Brandão, dando as diretrizes para que a gente possa auxiliar esses empresários no desenvolvimento do estado.